Faça essa sobremesa e surpreenda a todos. Em uma panela, adicionei dois pacotes de flan em pó. Um litro de leite. Agora é só misturar muito bem até começar a subir fervor. Esse já é o ponto ideal. Vamos reservar ao lado. Vou picar duas bananas. 15 a 20 unidades de uva. Uma maçã já descascada. E dois kiwi. Vamos adicionar toda em uma forma nossas frutas. Aqui estou utilizando uma forma antiderente. Se a sua não for, é só untar com um pouco de óleo. Pessoal, as frutas você pode tirar qualquer uma ou adicionar mais uma. Fica da sua preferência. Essa sobremesa, além de ficar linda, fica com sabor irresistível. Para a sua sobremesa ficar mais linda e mais colorida, eu recomendo também adicionar morango. Após adicionar todas as frutas, é só despejar por cima o nosso flan. Vou cobrir toda essa forma com plástico filme. Feito isso, vamos pegar, levar à geladeira por no mínimo 4 horas. Pessoal, já está pronta a nossa receitinha. Vou virar em um prato e para dar aquele toque especial, adicionei calda de chocolate. Mas fica a calda da sua preferência. Faça a sobremesa na casa de vocês. Eu tenho certeza que todos vão amar. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima e valeu!